Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, hoje é segunda-feira, então é dia de passar aí pra ver o que nossos NPCs tem de interessante pra nós, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu tô fazendo um vídeo também sobre dúvida, tá? Pra mostrar o que tem em dúvida. Então vamos lá, né? Chegou segunda-feira, lembrando, pra ter acesso ao circuito você tem que fazer experiência de dúvida. Vou fazer a jornalagem aqui, beleza? Então aqui tô no modo normal, a gente tem aqui disponível, nesse normal, Necros, Valkyrie e Oberon. Necros, Valkyrie e Oberon. Cara, os três são de boa pra pegar, tá? Não tem nada muito chato aqui. Mas, se eu fosse escolher aqui entre os três, eu usaria o Necro, tá? Pra poder tá fazendo um farmzinho aqui. Ela é uma missão de sobrevivência, que é interessante. E o Oberon, o Oberon, cara, o pessoal já chegou até a usar em trio, bem antigamente. Porque você, trio que fala, caçar de ídolos, né? A gente podia, ele tira da vida, tira o magnetismo. Confesso que esse aqui eu não uso muito. A Valkyrie até usa um pouquinho mais, eu uso muito mais o Necro. Beleza? Então é uma boa opção pra você aqui, tá? E no modo aço, deixa eu ver o que tem aqui no estilo PF, tá? Temos aqui, essa semana, a Bratton, né? São armas em canon, tá, gente? Pra poder fazer essa arma, você vai ter que fazer essa arma normal. Tá vendo que eu tenho a Bratton Prime aqui? E aí você faz em canon, mas tem que liberar o Percursos de Aço, beleza? A gente já vai mostrar um pouquinho sobre o que é o Percursos de Aço pra vocês aqui, ó. Temos aqui uma Laton, ó. Tem também a Scana, tá? Já fiz isso aqui? Já fiz isso aqui também, já fiz, já fiz, já fiz. Temos a Pavor. Ah, que essa aqui é o arco do Stalker, né? Não, desculpa, desculpa, é Paris... Esquece. É a Paris Prime. Então, rapaz, tô viajando na maionese, hein? E temos também aqui a Kunai. Já fiz a Kunai? Não, não fiz. Ah, então eu vou acabar fazendo a Kunai. E... Bom, como eu, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho essa arma instalada, e tenho instalado. Tenho essa aqui também instalada, e tenho essa aqui também instalada. Então, essa semana, o que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar o chamado pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, essa semana, eu vou escolher essa arma que eu não tenho, e escolher um Riven, provavelmente, tá? Aí você tem a opção aqui, beleza? Então, essas são as nossas opções das armas aqui no circuito, beleza? Então, ó, vou escolher um pouquinho do aço aqui. Então, essa chavinha aqui, ó. Essa chavinha, o que acontece, gente? Pra você ter essa chavinha, o que vai funcionar? É um resuminho bem simples, tá? Você vai ter que ver todas as missões, todos os planetas, até liberar Zaryman. Tá? E fazer jornada nova pra guerra, jornada Zaryman, pra ter acesso a Zaryman. E aí, fazer tudo, tudo dia piscando aí. Ó, é bem simples. Quando você tem esse alertinho aqui, ó, de arbitragem, É sinal que você já tá habilitado a fazer o pedaço de aço, beleza? Aí você vai ter que fazer o seguinte. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai farmar essência de aço. Que só cai aqui, tá? Vou achar um pouco aqui pra vocês verem, ó, tá? Pega aqui, ó, essência de aço, tá? Isso aqui só cai aqui, vamos lá. Beleza? Então, 4.080. Já tem que farmar mais, né? Brincadeira, tá bom isso aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Quando tiver essa chavinha aqui, você vai fazer o quê? Farmar essência de aço aqui, em qualquer missão, tá? A cada 5 minutinhos, o Stalker aparece aí, você mata o Stalker, não. O Acólito, que é um NPC que vem atrás de você. E também tem esse alertinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pra pegar esses aço, tá? Isso aqui só aparece depois que você tiver essa chavinha aqui, tá, ó. Pode ver se eu tirar aqui, ó. Que sumiu. Tá vendo, ó. Beleza? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá visitar o nosso amigo Tenshin. Estamos aqui nos sindicatos. Aqui, ó. Sindicato neutro. Tá? Esse NPC aqui que vai te habilitar a você estar farmando esses aço, tá? Então, a gente vai lá nesse relay e vamos focar a ideia com ele. Bom, antes de mais nada, né? Queria convidar você aí a passar nossas lives. Tem sorteio. Tem clã. Agora o clã pra todo mundo, né? A partir das 8 horas de segunda a sexta. Vez sábado, vez domingo. Mas segunda a sexta, às 18h, às 23h. Cola lá. A gente já adiciona você no clã. Tem sorteio também. Tem Discord. E aí, vamos bater papo. Falou? Vamos lá ver o que nosso Tenshin tem interessante. Ó lá. Honras do percurso de aço. Tá? Se você não tiver habilitado isso aqui, gente, é que você tem que ir a fazer missões até aparecer alguma coisa aqui com relação ao Tenshin. Vamos lá fazer jornada, sei lá. Alguma coisa assim. Beleza? Vamos lá. Temos aqui um mod Riven e Kit Gun. Hum... Não vale a pena. O que eu vou comprar aqui pra mim? Eu sempre deixo isso aqui. Eu uso 15 desse. Eu não sei por que eu deixo 15. Até hoje eu não sei. Mas eu deixo 15 desse aqui, ó. Esse aqui são os adaptadores, tá, gente? Que você coloca na sua arma. Sabe a arma primária, secundária? Pra deixá-las fortes, você vai ter que formar esses de aço e depois fazer o quê? Usar esses adaptadores pra colocar nas armas, tá? O Riven passa, é de Kit Gun. Eu gosto de Kit Gun, mas vou passar. E aqui, ó, é pra abrir um Riven, tá? Que tá... Se você achar um Riven meio difícil de abrir, você compra aqui por 20 esses de aço. Show de bola? E pra quem não tem mais nada aí, ó. Tem alguns bibelôzinhos aqui embaixo. Tem curva. Tem relíquia, que eu não sei se vale a pena as vezes. Sim, não. Tá? E tem aqui os trajes. Show? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai na terra agora. Vamos falar com o NPC. Só que esse NPC, você tem que fazer a jornada destrutora de véus. Tem que liberar até chegar lá. Tá? É na terrinha aqui, ó. Vamos lá. A gente vai fazer uma trocada de ideia com o nosso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Opa, desculpa. Na terra, tá? Então, vai liberar o campanito peregrino só quando você fizer a jornada destrutora de véus. Tá? A gente vai lá agora. Aqui a gente vai encontrar o Cal. Qual o NPC que vai fazer o quê? Ele vai te dar missões. Ou você vai pegar umas moedinhas que são provisões e vai trocar com o Stipper. Um outro NPC com os itens, tá? Aí fica essa esquisita, né? Essa transição aqui. Eu não gosto disso, mas... E aqui fora? Vamos lá ver o que tem interessante aqui. Cal. Agora o Cal teve uma mudança, gente, ó. O que acontece? Ele tá dando mais rápido. No mini mapa, mostra os objetivos. E também, tá vendo as provisões aqui, ó? Vai ter algumas provisões. São duas, assim. Duas aqui, duas ali e tal. A gente dá uns 10 por mapa, tá? Mais pra você também, tá? Então, na missão de hoje, imortal é fácil derrotar o... O Venn Kratel, de boa. Iminação aéreo. Isso aqui? Obtenha 10 eliminações enquanto estiver voando, fácil. 5 inimigos e com granada, tá bom? Remover o negocinho e colecionar as... É de boa. Hoje é de boa, tá? Fez isso, você vai fazer o quê? Vamos falar com o Stipper aqui, ó. Ele vai fazer o seguinte. O meu Stipper aqui, ó. Tá no level 5. Pra upar esse level dele, é só fazer missãozinha com o Cal. Automaticamente você vai subindo de level semana a semana, tá? E aqui você também pega o quê? O Stinax. E uma arma. Outra arma também, tá? E aqui é legalzinho isso aqui, ó. Se você quiser comprar. Essa nave, ela vai ter depois, na parte do consumível, e você ir lá nas naves e fazer... A nave tem uma missão... Eu mostro pra vocês, peraí. Seguinte. Deixa eu ver se eu posso mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Esquipamentos Orbital. Olha aqui, ó. Orbital. Certo? Tem aqui, nave de pouso. Aqui, tá vendo aqui, ó. Essa nave de pouso aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem sinalizador. Isso aqui, ó. Que você viu lá. Eu consigo chamar uma turma aí pra me ajudar nas missões, tá? E tem alguns aí que, ó. Que vai achar os itens pra você e vai. Tem umas coisas interessantes aqui, tá? Só pra ficar uma coisa a mais no vídeo aí. Que a pessoa pergunta às vezes. Bom, aqui, depois de chegar no level 5, no Tipper, ó. Você vai ter aqui a possibilidade de pegar um cristal toda semana. Eu pego, tá? É um por semana. Pegou aqui, ó. Comprou. Certo? Ele usa provisões, que é as moedinhas do Cal. E não tem mais, tá? Aí sempre eu pego uma ceninha, alguma coisa. Mas acho que o resto já foi tudo, já. Tem as efêmeras também, que é bacaninha. E esses mods aqui, gente. Também é muito bom. É como se fosse mod primes, tá? Então você tem aqui, ó. Continuous, workflow, vitality, decifar e assim vai. Beleza? Ah, vou aproveitar aqui agora. E vamos ver aqui, ó. Com esse outro NPC aqui. Você pode clicar nesse NPC aqui, tá? Vou apertar ESC. Navegação. Vai ter aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó. Caça ao Arconte. Nessa semana aqui, estamos contra o cristalzinho âmbar. Show? Aí missãozinha espionagem. Eu faço sozinho isso aqui com a Ivara. Pra passar raiva. Defesa. Defesinha. Puxa, pode ser uma mesa. Pode ser um Shaku. E depois se mata isso aqui com... Eu tô usando muito aqui o Revelante. Beleza? Gente, deixa aqui uma opinião. Com qual personagem você tá matando aqui no vídeo. Qual personagem você tá fazendo o Arconte. Só pra gente ter uma ideia aí também. Beleza? Bom, feito isso aqui. Ah, agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui em Duveli. Deixa eu passar aqui, dar uma olhadinha aqui, ó. Entrando aqui, ó. Duveli. Dormitórios. Você pode clicar aqui. Ou você pode vir aqui direto, ó. Em Zalimã. Tá? Só que assim. Em Zalimã, vai ter dormitório. Se você não fez a jornada em Zalimã, tá? Pode clicar aqui em cima. Em dúvida, tá? E tem o dormitório. Na minha conta, mas se a zero, eu não tenho acesso a Zalimã. E é bom que eu consigo vir aqui no dormitório e dar uma olhadinha aqui. O que que é legal aqui? Eu vou dar uma dica pra você aí. Pra você tá deixando o salão até mais forte. Na minha conta, mas se a zero, eu não tenho acesso ao percurso de aço. Mas eu fiz muito percurso de aço, ó. Tem um ano e meio. Não, dois anos tem a conta. E eu consegui farmar bastante arcano. Mas o que é interessante aqui, ó. Vou ser mais baixinha. Quer ver? Se você farmar garra de patos. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Você precisa de garra de patos aqui, tá? Isso. É garra de patos. Garra de patos. Vamos lá. Isso aqui, ó. Certo? Garra de patos. Beleza? Garra de patos. Quando você mata o boss de dúvida. Você ganha dez garra de patos. Ou, se fizer no aço, no estilo, no modo aço, você ganha quinze. Beleza? Eu faço, eu faço em média aí sozinho, uns vinte e cinco minutinhos. De boa, sozinho. Na conta, mas se é zero até. Tá? É de boazinha lá, tá? E é isso que a gente vai trocar com o NPC aqui. O que que é interessante aqui é o CNPC, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vem a mercadoria, certo? Toda... Tá vendo aqui, ó. Eu tenho aqui um adaptador. Eu preciso de vinte e cinco garra de patos. Eu tenho que fazer duas missãozinhas lá. Duas ou três missõezinhas, tá? Ó, daqui seis dias que vem outra. Pra você colocar nossa arma primária. E aí você pode ver... Às vezes vão usar canos. Esse aqui é de... Esse é cano aqui de Warframe. Esse aqui não dá. Tá? A gente tem aqui também dois rivems. Interessante, tá? O que vai dar a pena pegar aqui, ó. Eu não gastaria com isso aqui, não. Eu pegaria, acho que... Nossa, eu gosto de cena, cara. Caraca, duzentos e quarenta. Ixi, é muito, hein? É, rapaz. Dessenta e cinquenta. Rapaz, eu gosto de cena, cara. É um ticket aí. Eu fico colecionando cena. Vou comprar isso aqui, viu? Tá? Não é pra comprar, gente. Eu só comprei porque eu gosto de colecionar. Tá bom? E aí tem um que vai dar a pena aqui. São esses dois rivems. E isso aqui vende lá no Tenchim. Mas se você não tiver acesso ao Tenchim, tá? Você pode comprar uma vez por semana isso aqui. Beleza? Mas se tem um Tenchim, não vale a pena não. Show? Bom, isso aqui é aqui em dúvida. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai na Terra. A gente vai comprar dois rivems. Trocar dois rivems por fragmentos de rivems. É de boa isso aqui. Isso aqui já não tem que ser no Steel Path. Pra fazer qualquer missão, cai bastante. Deixa eu só habilitar aqui. Seguinte, ó. Eu vou aqui na Terra. Beleza? Aqui, ó. Vigia de ferro. Esse local só aparece depois que você fizer a corrente de heros. Tá? E aí você vai ter acesso aqui. O que a gente faz? A gente vai farmar esses fragmentos de rivems. Troca dez deles por um rivem. A troca aqui também por uma vez por semana. Não dá pra comprar. Só dá pra comprar dois rivems e curva. Ou crédito, se você quiser. Vou apertar essa aqui, ó. Então mais uma vez eu apertei o T aqui. Tá? Então a gente vai usar o que é? Fradimento. Mento. Rivem. Isso aqui, ó. Certo? E a gente vai usar trinta desse aqui. Beleza? Gente, é de boa pegar isso aqui, tá? Não é tão difícil não. Isso aqui cai bastante. Só ficar esperto no mapa. Vai ter uns símbolos. Meio que roxo com rosa. Beleza? Então a gente vai falar com o NPC aqui na caverninha. E aí a gente vai trocar esses fragmentos aqui, ó. Antigamente ele vinha de quarta-feira. Mas agora tá junto na segunda-feira. Porque é mais fácil. Ixi, rapaz. Pera aí. Fala com o paladino aqui. Tá? Tá vendo aqui, ó. Rivem. Rivem. E nós temos curvas também. Tá? Aqui, comprou. Tá? Você usa 10 fragmentos de Rivem. Tá vendo aqui, ó. Pode perceber que não vai ter mais como comprar outro, ó. Veio um de kit ganho. Tá vendo, ó. O que eu gastar de excesso de aço, já veio aqui. Tá? Ó, tá vendo? Não posso comprar mais não. Vou comprar mais um outro. Beleza? E veio de escopeta. Tá bom, né? Olha lá. Tá? Aproveita. Pega umas curvas aqui, ó. E bora. Curva você usa, gente. Pra poder fazer algumas armas. Não sei se algum orframe pede curva. E também pra você pegar o Rivem. E você abrir o Rivem, né? Ah, o Rivem tá meio ruimzinho. Como eu faço pra poder melhorar o Rivem? Se é só se rodar. Beleza? Deixa eu aproveitar aqui também. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui como funciona. Essa parte de curva. Bem rapidinho. Só é um bônus do vídeo. Lembrando, gente. Tá? Que a gente vai ter aí, né? Dia 7. Paga estelar. Fique esperto aí. Que é uma jornada que vem a cada dois anos só. Em média. Tá vindo aí. E você consegue pegar bastante forma. Tá? Só pra poder mostrar aqui pro pessoal que não conhece aqui curva. Você vai vir aqui, ó. Vou pegar um Rivem aleatório aqui qualquer. Deixa eu pegar aqui um Rivem. Tá vendo aqui? Aqui dentro. Olha o Rivem, né? Vou clicar aqui no símbolozinho do Rivem. Vou pegar um Rivem aqui da Sersno. Deixa eu pegar um Rivem que eu já uso bastante, vai. Ahn... Cunai? Cunai, né? Olha lá. Cunai. Eu tenho certeza... Opa! Você viu aquela arminha ali? Aí, ó. Tem um Rivem da Cunai. Certo? Você vai clicar no Rivem. Certo? Ó, presta atenção, gente. Vou fazer de novo aqui com mais calma. Mods. Certo? Vem aqui, ó. Rivem. Tá? Mostrou todos os seus Rivem. Procurar. Aí eu vou colocar Cunai. Olha, rapaz. Já tem um Rivem na Cunai. Clica nele aqui uma vez. Aparece aqui, ó. Tá vendo? Modificar. Tá? E aqui iniciar a fusão. Iniciar a fusão. Se você clicar aqui assim, ó. Você vai fazer o quê? Você vai maximizar. Certo? Pra maximizar o Rivem de... Qual que é a arma? Tá vendo? Eu não gasto tanto crédito. Tá vendo? Eu não gasto tanto... Tanto Endo. Mas vai um pouquinho de crédito, tá? Aplicar fusão. Ok. Certo? Agora eu vou voltar aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Digamos que esse Rivem... Vem com essa habilidade. Tá vendo? Tá vendo? Tira o múltiplo e recuo da arma. Não gostei. Você vai clicar aqui embaixo, ó. Modificar. Gastar 900 curva por um outro Rivem aleatório. Digamos que... Ó. Eu não gostei disso aqui que veio. Veio, ó. Mas veio bom, hein? Veio com cadência de tiro. Olha, tiro múltiplo e dano crítico. Oi, rapaz. Digamos que tivesse vindo ruim, você clicaria aqui e confirmaria. Mas, rapaz, veio bom. Oxe. Vai seguir mesmo. Olha lá. Vem com tiro múltiplo, dano crítico. Oi, rapaz. Esse é que eu quero. E assim. Se você vai rodando, vai aumentando aqui. Tá vendo aqui, ó. Se eu pôr o múltiplo a próxima vez, vai pra mil. Vai chegar no máximo de 3.500. Depois ele não aumenta mais, tá? Você vai rodando, rodando, rodando. E é normal você pegar um Rivem aqui, ó. Só pra gente fechar o vídeo aqui. Deixa eu pegar aqui Rubico. Não, posso pegar da Bo. Bo. Bo, 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 Bo. Aqui, ó. Esse Rivem da Bo aqui, ó. Quer ver que interessante? Peraí. E o Rivem da Bo, olha só. Eu rodei 111 vezes. Certo? Gastei bastante. Por que o que eu queria? Eu queria algum elemento nessa arma. E que viesse dando crítico sem crítica. Entendeu? Só que aqui chega uma hora. Se ela fosse escalando sem parar. Ixi, tá ferrado. Então, ela vai ficar no máximo custando 3.500 de cuva. Falou, gente? E espero que vocês gostaram do vídeo. Deixa o like do vídeo aí. E eu espero você nas nossas lives aí a partir das 18 horas. Até mais. Deixa o like no vídeo. E esquece, hein? Dia 7. Parcelar. Você precisa de muita forma. Aproveita aí que você vai ficar rico de forma aí. Dá pra pegar uma sem forma de boa. Falou? Até mais. Tchau.